Só pra variar, que tá sendo raro o Atlético ter desfalque, né? Quase não tem jogador importante no departamento médico. O Atlético entra em campo nessa noite contra a equipe do Libertar com umas duas baixas. Baixas importantes. Abner Vinícius positivou pra Covid-19. A gente vê um aumento de casos de Covid aí, tanto no país como no futebol brasileiro. Acho que um acaba sendo reflexo do outro, né? A gente viu alguns casos no Flamengo, outros casos no Ceará. Sorte que no Atlético foi só o caso do Abner. Desejo toda a melhora ao jogador pra que ele possa voltar e nos ajudar o mais rápido possível. Então, a tendência entrada do Pedrinho. Mesmo o Filipão falando que o Pedrinho, ele é um ponta, é a nossa única opção pelaquela posição ali. Então, acho que isso demonstra até uma necessidade do Atlético ir no mercado de transferências e buscar mais um lateral esquerdo, já que emprestou o Nicolas, na minha opinião, de maneira errada. E o outro desfalque a um dos nossos principais jogadores, assim como o Abner, o Pablo sentiu no treino. Vai dar vaga para o Vitor Roque. Toda a melhora do mundo ao Pablo, que ele possa voltar o mais rápido possível. E contra o Palmeiras, a gente já possa contar com esse jogador que ele é tão fundamental. Então, esse vídeo é pra gente conversar um pouquinho o que muda com esses jogadores entrando. Qual vai ser a falta que esses titulares vão fazer, beleza? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pro maior número de pessoas possíveis e mandar um salve pros nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos e a United Show de Bola. Seguinte, rapaziada. Vamos começar falando sobre a lateral esquerda, porque eu acho que é uma mudança mais brusca, assim. A gente tem no Abner um cara muito importante em dois aspectos, principalmente, né? É um cara que tem uma boa chegada na linha de fundo, mas essas chegadas são mais raras. O Abner é um cara muito bom no apoio à ponta, ativando esse ponta, tabelando com esse meia. Então, é um cara que tá no campo ofensivo sempre com muita qualidade. É um dos caras que tem maior porcentagem de passe no campo ofensivo, sabe? Então, ele oferece muita condição de diálogo ali, ele tabela bem, ele constrói jogadas muito bem junto ali. Então, ele é um organizador vindo de trás, vendo esse jogo de frente, buscando soluções, passes em diagonal, sabe? Até mesmo aquele cruzamento meio rasteiro que ele manda e que muita gente acha que é errado e é extremamente proposital. O Abner faz muito bem. E outro quesito que eu acho que o Abner vai fazer falta é defensivamente. Além de organizar o jogo, eu acho que ele é um lateral que ele passa uma segurança. Ah, mas o Abner errou no jogo e tal. Óbvio que vai errar. Mas se você pegar os últimos confrontos do Abner contra pontas direitas das outras equipes, você vai ver uma ampla vantagem. O Arthur não fez nada contra a gente. O Mantuan sofreu e sofreu na mão do Abner, sabe? O Adson sofreu e sofreu na mão do Abner. O Pikachu não fez nada contra a gente. Então é um lateral que fisicamente eu acho ele mais pronto que o Pedrinho. E questão de posicionamento defensivo, composição de linha, sabe? Eu acho que o Abner entrega uma segurança maior pelo aquele lado. Você vai ter a entrada do Pedrinho. Pedrinho é um jogador mais frágil fisicamente. Ele vai até bem no Atletiba em alguns momentos defendendo, né? A gente tinha uma preocupação muito grande com o Pedrinho nesse aspecto. Como é que seria o Pedrinho nesse enfrentamento direto contra os pontos velozes do Coxa. E eu acho que ele se deu bem ali principalmente contra o Manga. Quando o Igor Paixão mudou de lado, foi um Pedrinho que sofreu um pouco. O Libertar deve vir com dois jogadores de velocidade pelo lado. Acredito que o Merline por um lado e o Melgarirro pelo outro. Então o Pedrinho vai ter que ficar muito atento porque o jogo do Libertar é muito gerado por esse jogo pelo lado. Que eles devem congestionar o meio, velocidade pelos lados, bola na área. Então defensivamente o Pedrinho vai ter que fazer um jogo até melhor do que ele fez no Atletiba. Vamos ver se essa sequência de jogos vem possibilitando uma melhora ao Pedrinho nesse aspecto. Porque é um Pedrinho que passou um bom tempo sem jogar e um Pedrinho que vem jogando constantemente. Entrou contra o Fortaleza, entrou contra o Coxa, entrou contra o Bragantino, jogou contra o Bahia e agora joga contra o Libertar. Um Pedrinho que vem tendo muito mais êxito ofensivamente. Um Pedrinho que o Filipão chegou a dizer que era um ponta, um jogador mais agudo para atuar mais à frente. Acho que fez até boas partidas contra o Bragantino e Bahia atuando um pouquinho nessa zona desse último terço, desses últimos dois terços. Mas numa característica diferente do Abner. Se a gente falou que o Abner é esse cara mais organizador, esse meia que encontra passes, que encontra soluções através da capacidade de diálogo. O Pedrinho é esse jogador mais agudo. É um jogador que chega na linha de fundo com mais facilidade. É um jogador que parte para o drible com mais facilidade. Um cara que tem esse um contra um bem bom, sabe? Então, acho que você vai ter uma mudança de cenário ali. Um Coelho tabelando com o Pedrinho, tendo o Pedrinho mais presente, mas na ultrapassagem. Um Pedrinho que vai dar menos esse apoio no passe. Então, você traz uma responsabilidade de organização maior para o Christian, que atua por esse lado esquerdo também. E você vai ter Pedrinho e Coelho mais agudo, gerando um dois contra um ali em algumas situações. Acho que o Atlético pode usufruir bastante desse contexto de um lado esquerdo menos posicional, um lado esquerdo que conversa menos, que se conecta menos, mas de ataques mais diretos. E não é questão de ser melhor ou pior, é apenas diferente. No comando do ataque, apesar de uma diferença física, o Pablo é um cara mais alto, mais forte, mais preparado fisicamente para esses embates. Eu vejo mais semelhanças, sabe? Porque, mesmo tendo essa conjuntura física de centro-avante, o Pablo é aquele típico centro-avante. Aquele cara que vai estar na área disputando bola. Enfim, é camisa 9 mesmo. O Vitor Roque também tem muitas dessas características físicas. A gente sabe como o Vitor Roque é extremamente forte, sabe? O Vitor Roque tem um posicionamento muito bom. Então, eu acho que dentro da área ali, nesse último terço, fica elas por elas. O Pablo, ele se movimenta muito bem, né? O Pablo, ele é um jogador que, a todo momento, está construindo. É um desafogo do time. Eu tenho minhas dúvidas se o Vitor Roque, ele vai ser esse cara que vai se movimentar tanto. Participar de tantas fases do jogo. Porque, apesar de já ter jogado muito como um ponta, o Pablo, ele se movimenta como um volante. Ele se movimenta como meia. Ele vem no zagueiro pegar essa bola. É uma movimentação completamente diferente do que a gente vê nos outros atacantes no futebol brasileiro. O Vitor Roque, eu vejo ele mais nu. O último terço, esse cara objetivo, esse cara agressivo, pega a bola, vai pra cima. Um contra um, extremamente forte, sabe? Então, vejo semelhanças. Acho que na condição de finalização, os dois também têm muita qualidade. Se a bola sobrar, confio extremamente na capacidade do Vitor Roque de fazer o gol. Eu só me preocupo em relação à saída de bola. Olha como o atacante, ele interfere até na saída de bola. Porque é um atlético que, na maioria das vezes, na saída de bola, busca o Pablo pra disputar com a defesa adversária. A gente sabe que o Libertar tem uma defesa forte, tem uma defesa firme, sabe? Então, não sei se o Vitor Roque vai conseguir disputar na questão aérea. Fisicamente, eu acho que ele protege muito bem. Eu acho que ele tem noção de controlar esse jogo de maneira eficiente. Mas na bola aérea, eu acho que existe uma dificuldade maior ali. Mas é um Vitor Roque também, que eu acho que a gente tem que destacar, que ele traz uma imprevisibilidade maior. Acho que ele traz uma mágica maior pro jogo, sabe? A bola no pé do Vitor Roque, eu, pelo menos, tenho mais esperança de sair algo diferente do que a bola no pé do Pablo. E não menosprezando o Pablo. Eu só acho que o Vitor Roque é o jogador melhor. É um jogador que pode ir pra cima, é um jogador que pode conseguir uma solução ali que o Pablo, ele naturalmente não conseguiria. A grande questão é, contra uma defesa muito fechada, será que o Vitor vai conseguir essas soluções? A gente pode ver até uma mudança de posicionamento em alguns minutos do jogo. Pedro Rocha fazendo esse camisa 9, o Vitor Roque caindo pelo lado direito pra tentar confundir a zaga do Libertar. Mas mesmo assim, acho que com essas mudanças fica um time mais leve, fica um time que vai trocar bola mais rápida, ter um ataque mais direto. Eu acho que as transições, elas podem até ser facilitadas. E aquilo, cara, se não der certo, mano, a gente tem algumas opções no banco de reservas, sabe? Pra lateral esquerda, não. Mas a gente pode pensar no Vitor Bueno entrando, a gente pode pensar no Romulo entrando, no Babi entrando. Hoje o banco de reservas do Atlético, acho que ele tá muito mais pronto, tá muito mais propício a ajudar do que em outros momentos. Eu acho isso fundamental, sabe? O jogo contra o Bragantino, ele deu uma bagagem muito boa pra que os reservas pudessem ter essa confiança. Que eles naturalmente entrariam no jogo e entrariam de maneira irrelevante, entrariam ajudando, sabe? Então, acho que essas opções também são a demonstração da força do elenco do Atlético. Mesmo com as diferenças e mesmo com algumas situações que elas acabam alterando. São dois jogadores de qualidade, são dois jogadores que têm um poder de desequilíbrio, sabe? Numa jogada individual, o Vitor Roque pode fazer uma coisa que ninguém espera. Numa jogada individual, o Pedrinho pode fazer algo que ninguém espera. E o Atlético, ele naturalmente vai entrar com um espírito muito legal nesse jogo, né? A fase é muito boa. Eu acho que a apresentação do Fernandinho ontem traz mais uma vibe legal. O Fernandinho provavelmente vai estar no vestiário, sabe? Então, um Atlético diferente pra esse confronto. Mas, não sei se dá pra dizer que é um Atlético pior. Torcer pra recuperação do Pablo acontecer da maneira mais rápida possível. A gente tem o retorno do Canobi, a expectativa do retorno do Vitinho. É um Atlético que vai recuperando suas principais peças pra essa sequência de temporada. Outras vão sofrendo aí com alguns probleminhas. Mas, tudo vai ser resolvido da melhor maneira possível. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada!